Esse é um vídeo pra você assistir quando você tiver de saco cheio de treinar. Sabe aquele dia cinza que você quer fazer absolutamente qualquer coisa? Menos ficar puxando peso na academia ou tentando correr ou tentando nadar ou fazer coisa que vai te cansar? É, é pra isso que esse vídeo serve. Meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Daiana Parisato e aqui eu ensino sobre algumas coisas que podem ajudar bastante nesse lance de vida saudável. Hoje a gente não tá muito no cenário habitual, na verdade a gente tá num quarto de hotel no Rio Grande do Sul. Porque daqui dois dias eu vou fazer uma participação em um evento de empreendedorismo na área da saúde. Então a gente chegou um pouco mais cedo pra dar um rolezinho e curtir Porto Alegre, porque eu adoro essa cidade. O fato é que a gente decidiu fazer essa viagem de carro. E o tempo era de sete horas. As pessoas que estavam comigo adoram viajar de carro. Uma coisa é que eles gostam, descansam eles. Mas no meu caso nem um pouco. Na verdade eu não gosto de estrada, não gosto de viajar, tenho medo, sabe? Tenho medo, gente, não gosto. Mas ainda assim, eu tinha fechado comigo o compromisso de treinar quando eu chegasse aqui. E eu acabei de chegar do treino. E aí eu fiquei pensando, sabe? Numas coisas que me deu vontade de pinçar a câmera aqui e conversar com vocês. Se você hoje caiu nesse vídeo porque tá desmotivado e tá querendo uma super motivação, eu queria te pedir pra pensar na tua influenciadora favorita desse ramo fitness. Pense em qualquer uma que sempre que você olha nos stories, tá sorrindo, fazendo um exercício físico, como se aquilo fosse tão prazeroso como comer uma fatia de bolo de chocolate. Pensa naquela pessoa e fica com ela na cabeça. Às vezes ela pode ter, ser eu. E se for, eu te agradeço. Mas eu posso te contar uma coisa bem real? Gente, a blogueira que você mais é apaixonado, mais se inspira, ela acorda de saco tão cheio às vezes. Ela acorda com a cara amassada, ela acorda na TPM, ela acorda com o líquido retido, se sentindo inchada, num dia péssimo de trabalho. E ela vai pra academia mesmo assim. E é esse o ponto que diferencia as pessoas que têm resultado das que não têm. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar que a sua inspiração do mundo fitness acorda às vezes tão desmotivada quanto você. Não é verdade que todas as pessoas que fazem academia vão estar enérgicas e com hype e vontade de fazer todos os dias, gente. Isso é uma mentira. E aí eu te pergunto se você sabe o porquê a gente treina. Ah, eu treino porque eu quero ficar shapeado, eu treino porque eu quero ficar gostosa, eu quero emagrecer... Não, 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 pera. O exercício funciona de uma forma muito previsível, que faz um balanço muito bonito quando a gente para pra analisar entre sofrimento e prazer. Quando você vai pra academia, motivado ou não, você tá indo pra um ambiente que vai te colocar num desconforto. Ninguém, repito, ninguém vai pra academia fazer búlgaro com um peso bizarro, super feliz e sorridente. A pessoa vai treinar, ela fica com aquela cara fechada, ela está em sofrimento no momento do ato. Independentemente se você chegou lá motivado ou não, tá? Vai ser sofrido, porque vai te colocar numa posição de desconforto, né? Inclusive se o corpo pudesse escolher, ele deixaria você guardar energia pro resto da vida. Pra ele, quanto mais energia você guardar pra você, mais perto da sobrevivência você tá pra ele é mais de boa. A gente entende quando racionaliza a história que exercícios físicos são bons, mas a preguiça é até mesmo o mecanismo do ser humano pra proteger a gente de algo. O grande fato, gente, é que depois de você sair do treino, é como se houvesse uma mudança. E há mesmo. Porque esse é o mecanismo da academia. A via de recompensa tardia. Vamos parar pra pensar. Quando a gente come um bolo, esse bolo, ele pode ser extremamente prazeroso. E ele vai ser. A partir da primeira mordida, o prazer, ele vem imediatamente. Pode ser que depois de comer esse bolo, a depender do contexto, se você tiver exagerado, se descompensado, comido as suas emoções, pode ser que no momento seguinte, ao consumo desse bolo, você se sinta mal, triste. A gente vê o prazer primeiro e o sofrimento depois. Na academia e em exercícios físicos e nesse mundo de vida saudável que você vê aqui no canal, é o quê? É o oposto, é o inverso. A recompensa é tardia. O sofrimento vem primeiro. E não vai dar pra esquivar dele. Então, às vezes, a gente vai motivado. Às vezes, a gente coloca uma roupa linda. Às vezes, você tá com energia pra ir. Outros dias, não. Outros dias, você não tá bem. Outros dias, a academia vai lá pra realmente melhorar o seu dia quando você sair de lá. Porque até botar a roupa aí vai ser um sofrimento. Mas no final, você sempre sai melhor do que quando você entrou. E eu não tô falando de shape aqui, minha gente. Hoje, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu olhei, a gente teve uma... Nossa, tinha uma grata surpresa com o quarto de hotel. O quarto de hotel tem uma cama gigante. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu gasto muita energia mental com viagens longas, sabe? Eu tenho muito medo. Eu cheguei cansada da viagem, por mais que eu não tinha dirigido. O meu impulso foi falar pra mim mesma, tomar um banho quente, deitar aqui e dar uma dormida antes da gente sair pra jantar. E é aí que eu penso muito numa coisa que eu trouxe no meu Instagram desde quando eu comecei a criar conteúdo aqui, uma frase que marca, assim, o meu jeito de pensar sobre a vida. Qualquer exercício é melhor que exercício nenhum. Então, de fato, às vezes não seria possível eu fazer um leg day completo com búlgaro agachamento. Às vezes não tem nem estrutura pra isso. Na academia desse hotel, eu tinha uma esteira. E foi naquela esteira que eu consegui fazer o que dava. Foi um treino de 30 minutos. Eu corri 5 quilômetros. Eu já corri 10 na minha vida. Já fiz melhor, já fiz mais rápido. Mas eu fui fazer porque qualquer coisa é melhor que nada. E aí vem a dúvida. Não, mas fazer pilates, Zé, conta? Conta. Não, mas Dai, eu só fiz o mioguinho aqui 15 minutos na sala de casa. Você acha que conta como qualquer exercício é melhor que exercício nenhum? Conta. Dai, eu tava depressiva, tava deprimida, lembrei da tua frase e eu decidi sair pra passear com o meu cachorro, dar duas voltas no quarteirão com ele. Conta. Porque qualquer coisa que te coloque em movimento é melhor do que nada. A nossa ação hormonal muda a partir de um estresse planejado como a academia, como uma caminhada. Esse pensamento faz com que você ande em direção à vida que você gostaria de viver. Quando eu cheguei aqui no hotel e me deparei com o pensamento de deitar e dormir, eu tava diante de duas escolhas, cara. Será que eu faço o que a minha preguiça tá mandando? Ou eu faço o que vai andar em direção à vida que eu gostaria de viver? Então, se hoje você tá vendo esse vídeo, inclusive, se você tá se sentindo conectado com esse vídeo de alguma forma, curte pra eu saber porque é um formato completamente diferente. Se vocês não me falarem que o vídeo é bom, eu não vou fazer mais vídeos assim. Eu preciso saber de verdade. Então, comenta aqui. Qualquer exercício é melhor que exercício nenhum pra eu saber que você pegou a chave do vídeo. Mas se você tá assistindo esse vídeo agora com preguiça de fazer um exercício que você se comprometeu a fazer, por qualquer motivo, eu quero que você se pergunte não ir. Vai andar em direção à vida que você gostaria de viver ou não? Porque se não, é importante você cogitar. Engolir agora esse momento de aversão ao sofrimento e se colocar em contato com isso. Porque isso vai te tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais resiliente. Que é exatamente essa aversão que você tá buscando tanto. Larga o perfeccionismo. Nem sempre vai ser o melhor treino da sua vida. Mas entrega o teu 1% hoje, que eu garanto que se você entregar o teu 1% o ano inteiro, o resultado que você vai ter com isso é uma pessoa muito melhor do que no ano passado. E bom, agora eu tô exatamente me sentindo assim porque eu venci a preguiça, eu venci a mim mesma, entreguei o meu treino, entreguei meu 1%, fiz o meu qualquer melhor que nenhum. E esse é o tipo de coisa que a gente entende quando começa a viver o modo minútre. se você quer aprender a viver esse estilo de vida que faz você pensar muito além do treinar pelo shape, mas por todo um contexto, tudo que envolve esse estilo de vida, você tá no lugar certo e a gente tá em rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Então faça parte e vai treinar. Eu espero que esse vídeo tenha dado o chacoalhão que você precisava. Beijos e até o próximo vídeo.